Bom dia, bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos. Antes da gente começar essa sessão maravilhosa, eu queria passar alguns recadinhos importantes. Então, primeiro de tudo, esse webinar está sendo gravado e a gente vai disponibilizar esse conteúdo para todos vocês no nosso canal de YouTube. O chat também está aberto para vocês enviarem os comentários ao longo da sessão. Então, fiquem à vontade. Vamos esquentar esse chat com mensagens, comentários e as dúvidas. A gente tem um campo específico de Q&A, então eu peço que vocês enviem as perguntas de vocês nesse campo. Eu vi que a gente já tem pergunta aqui chegando e a gente vai responder essas questões ao longo do webinar. Então, conforme a gente apresenta, a gente vai respondendo as perguntas mais frequentes de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aproveitando para me apresentar, eu sou a Taira Ferro, os meus pronomes são ela e dela. Eu sou líder de agências aqui no Pinterest Brasil e esses são alguns dos meus pins favoritos. Mas, ultimamente, eu não só tenho pinado, mas eu também tenho produzido os meus próprios idea pins, que é um fornato novo que a gente lançou esse ano também. E eu tenho comprado muito das inspirações que eu tenho salvo, porque o final de ano está aí, né, gente? Bom, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente começou a nossa operação de anúncios no começo desse ano e de lá para cá a gente fez muita coisa legal. Então, a ideia desse encontro hoje é transformar vocês, a sua empresa, a sua agência, em especialistas na nossa plataforma. Então, para isso, a gente vem com um monte de novidade. Falando um pouquinho da agenda, a gente vai falar do porquê que a gente é tão único. Depois, a gente vai entrar um pouquinho mais no tático e a gente vai falar o que vocês precisam saber para começar uma campanha. Tudo o que vocês precisam saber antes da gente começar, de fato. Depois, a gente vai para a prática, onde a gente explica o que vocês precisam saber para começar. E aí, sim, a gente vai para o mão na massa, de fato. E a gente vai ensinar vocês a construírem campanhas de reconhecimento, de consideração, de conversão e de catálogo. Junto de tudo isso, a gente vai mostrar as melhores práticas em termos de mensuração, de produto, de insight e de público. E para contar tudo isso para vocês, eu não vim sozinha, eu vim acompanhada de um time incrível de especialistas de diversas áreas. Em breve, eles vão se apresentar um pouquinho para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Todo mundo sabe que o Pinterest é uma plataforma de inspiração. E essa plataforma, ela permite que os usuários iniciem uma jornada. Que começa no planejamento, passa pela busca, pela inspiração e pela descoberta. E, consequentemente, vocês estarem dentro dessa jornada, fazem com que as marcas estejam presentes em todas essas fases do funil de vendas, né? Que a gente tanto fala. E eu acho que todo mundo sabe, né? Como o Pinterest, ele inspira as pessoas a criarem a vida que elas amam. Como eu adiantei, eles são planejadores por conta disso. E, consequentemente, eles são decisores. Isso é um ponto super importante da plataforma, tá, gente? Porque o que eles querem mesmo é transformar todas essas ideias em algo que seja palpável. Em algo verdadeiro, né? E acionável. Ou seja, a gente fala que os pinners, né? Que são as pessoas que entram e acessam o Pinterest. Eles são pessoas com intenção de compra. E não só uma intenção que é social. E isso é super bacana da plataforma. Na verdade, a gente até tem um estudo que fala que as pessoas que acessam o Pinterest, elas estão 33% mais propensas a transformar a ideia, a sua ideia de compra, em realidade, do que se a gente comparar com outros usuários que acessam outras plataformas, né? Isso é super poderoso. E a gente fala que essa vontade de tornar real, ela é real, né? E isso acontece por quê? A gente é uma plataforma super positiva e as pessoas, elas vêm pra cá exatamente por isso, né? É um dos nossos motivos de ser. E além disso, a gente sabe que positividade é uma coisa que o mundo precisa mais que nunca, né? Mas não só por isso, né? A gente sabe que ela, de fato, gera impacto em todas essas fases da jornada de compra, que a gente vai falar bastante hoje. E isso não é um fato, porque oito em cada dez brasileiros, eles assumem que eles têm mais chances de lembrar e de confiar numa marca quando ela é vista num espaço positivo. E não só, né? De lembrar, mas a gente fala que se elas confiam nas marcas, elas compram. E 77% realmente afirma, de fato, isso. Que quando ela tá num ambiente inspirador e ela encontra uma marca lá, ela está mais propensa a comprar dessa marca, de fato. E a gente fala que isso se aplica pra todas as categorias, gente. Pra todas as verticais. E pra todas as ocasiões. Porque não importa se essa ocasião, ela é algo menor ou algo maior. Se você tá procurando algo pro seu dia a dia, algo pra comer no jantar. Ou até uma ocasião especial, um momento de vida, né? Que existe uma celebração um pouco diferente, mais elaborada. Tudo isso acontece aqui. Então, não importa se esse momento, ele é grande ou ele é pequeno. Ele sempre vai começar aqui. Porque é o momento, de fato, do planejamento, né? E a gente fala que se a sua marca, ela quer ser bem-sucedida nesse ambiente, chegar antes é muito importante. Então, vocês conseguem ver nessas curvas, né? Que independente da temporada ou do momento, o Pinterest começa antes. Então, aqui a gente tá olhando comportamentos ligados a Natal, a festa de Réveillon, e até de Carnaval, né? Que parece que tá lá na frente, mas já tá aí. Então, o nosso usuário, ele tá sempre na frente. E a gente sabe que os anúncios, eles adicionam, né? E eles adicionam quando? A marca, ele entende esse contexto do usuário e ela começa a se encaixar nele. A partir disso, os anúncios, eles melhoram essa experiência de compra e eles passam a ser uma ferramenta que ajuda nesse processo e nessa tomada de decisão desse usuário. A gente realizou uma pesquisa recente sobre shopping, né? Com usuários brasileiros e um dado super relevante que a gente encontrou é que os usuários do Pinterest, eles gastam 50% a mais por mês do que usuários de outras plataformas. Então, é um usuário qualificado, né? Então, pra gente finalizar essa parte, a ideia hoje é realmente ajudá-los a estar mais perto desse contexto, independente do objetivo final de negócios que vocês possam ter. Então, em termos táticos, né? O que vocês precisam saber pra gente começar? Primeiro, a gente é uma plataforma de anúncios aberta pra todos os tipos de anunciantes e de agências, do menor ao maior, tá? Ou seja, vocês mesmos podem operar essa plataforma de uma maneira muito fácil. E a nossa ferramenta, ela funciona por leilão, por bid, tá? Quando a gente entra em segmentação, a gente tem uma ferramenta super completa, mas a gente fala que a gente une o melhor das redes sociais com o melhor das redes de busca. Ou seja, essa mistura de consumo de conteúdo, com uma manifestação, né? É clara das buscas, é um diferencial nosso, já que o uso da palavra-chave e do interesse, eles se complementam aqui dentro. Fora todas as outras possibilidades de segmentação que a gente traz pra vocês, lista de audiências, engajamento, a gente passa por retargeting, é que tá lá, enfim, é bem completo. E aí, pra simplificar em termos de formatos, a gente também vem com soluções completas pra todas essas fases do funil e a gente vai falar um pouquinho deles mais pra frente. Bom, como eu citei, né? O nosso usuário, ele quer ir desse planejamento até a ação e a nossa ferramenta, ela permite que isso aconteça, né? Lembra que eu falei que eu vim acompanhada de um time de especialistas? Então, agora eu vou trazê-los aqui, eles vão se revezar pra trazer um pouco dessas melhores dicas de como subir as campanhas no Pinterest e olhando por uma perspectiva de diversas áreas diferentes. Então, enfim, a gente vai falar aqui tudo o que vocês precisam saber pra começar de fato. Boa, obrigado, Tayra. Oi, gente, bom dia. Eu sou o Vitor, meus pronomes são ele e dele e eu sou a Account Manager aqui no Pinterest. Bom dia, gente, eu sou a Manuela, os meus pronomes são ela e dela e eu sou gerente de marketing de produto aqui no Pinterest. Bom dia, gente, meu nome é Diego Venturelli, meus pronomes são ele e dele e eu sou o Head de Mensuração aqui no Pinterest. E é um prazer estar aqui. Boa. Bom, vou começar primeiro passando pra vocês quais são os primeiros passos pra iniciar as ativações de campanhas aqui no Pinterest. Primeiro, é necessário ter um perfil business, que pode ser criado do zero ou se você tiver um perfil pessoal, você pode converter ele em business. Depois, é necessário criar o gerenciador de anúncios. Assim que você logar no seu perfil business e criar em anúncios no topo, seu Head Manager já será criado. Você vai precisar configurar o acesso para empresas, que é onde fica organizado quem terá acesso ao gerenciador de anúncios e qual tipo de acesso como administrador. Esse acesso para empresas, ele vai ser configurado com as pessoas que tiverem perfil business a pé. O perfil business das marcas precisa ter um domínio verificado e um método de pagamento validado, como um cartão de crédito, por exemplo. A gente recomenda instalar a tag do Pinterest e que, se for uma loja virtual, vocês insiram os produtos de vocês dentro do Pinterest como o catálogo. Depois disso, já é possível lançar campanhas de qualquer objetivo. E eu vou passar bem no detalhe esses pontos para vocês nos próximos slides. Boa! A criação do perfil business é super simples. Basta acessar a página business do Pinterest e só seguir o formulário que for te perguntando. Caso a marca já tenha um perfil, é só entrar nas configurações da conta e encontrar o botão converter em conta business e pronto, já virou uma conta business. Como eu falei, o acesso para empresas é uma forma prática e organizada de gerenciar pessoas e parceiros que trabalharão na conta de anúncios. Os anunciantes e parceiros precisam ter uma conta business com todos os funcionários linkados. Isso é feito na parte funcionários, como mostra na tela. O anunciante pode dar acesso ao parceiro, que pode ser uma agência, ou o parceiro pode solicitar acesso ao gerenciador de anúncios do anunciante clicando em parceiros no menu. O site reivindicado do anunciante pode ser feito de três formas. Pode ser adicionado uma tag HTML, um arquivo HTML ou um registro DNS e TXT no site. Eu coloquei um link na apresentação que vocês terão mais detalhes. Esse ponto é super importante, pois, por exemplo, só com o site reivindicado é possível ingerir um catálogo no X-Menu. E a pin 3 tag. A gente tem a nossa própria tag e é super recomendado vocês instalarem. Por três pontos principais. O primeiro ponto são os dados. É possível analisar todos os dados de navegação dos usuários para entender a relevância dos pins em determinadas ações. E assim vocês terão como comparar o desempenho das campanhas dentro da plataforma. O segundo motivo são os públicos que podem ser criados. Então, é possível utilizar dados de acesso ao site para criar audiências. Por exemplo, pode-se criar uma audiência de pessoas que adicionaram produtos ao carrinho de um e-commerce. E o último é sobre resultados. Pode-se aplicar os dados da tag também nas campanhas, buscando atingir um determinado objetivo. Por exemplo, se o objetivo for gerar vendas, pode-se configurar o evento finalização de compras para otimizar. Agora, vamos para a mão na massa de como utilizar o Ads Manager. Gente, é super importante, fique claro, que estamos usando uma conta fictícia. Então, vocês verão somente exemplos de ads, segmentações e investimentos. Tá bom? Vou passar um vídeo para vocês de como sobe uma campanha bem na prática. Primeiro de tudo, você precisa logar no Ads Manager com seu acesso e os botões do topo irão aparecer. Para criar campanhas, você clica em anúncios e depois clica em criar anúncios. Essa tela irá aparecer com todos os objetivos que temos. E como campanha de awareness, consideração e video views tem basicamente o mesmo fluxo de criação, a gente vai passar por um só. Nessa estapa, estamos a nível de campanha, ok? Então, vocês precisam selecionar o objetivo desejado, configurar uma meta de acompanhamento que não é de otimização. Depois disso, vocês vão dar um nome para a campanha e vão setar se a campanha vai iniciar pausada ou ativa. E depois disso, você define um tipo de orçamento. Pode ser diário ou total. O orçamento total, ele precisa ter uma data de término da campanha. Feito isso, clique em continuar e vá para o nível de grupos de anúncios. Dê um nome para o seu grupo de anúncios, como você desejar. Depois você vai ter a opção de selecionar uma das nossas estratégias de segmentações. Você pode se reconectar com pessoas através de públicos criados, de remarketing ou uma lista proprietária, por exemplo. E você pode encontrar novos usuários através de nossas segmentações de interesses e inserção de palavras-chave. Vamos mostrar esses exemplos para vocês. Irão aparecer vários campos e primeiro vem os interesses e palavras-chave. Clique nele e selecione aqueles que têm mais sinergia com a sua campanha. Temos diversos interesses, como vocês podem ver. Vocês vão procurar os interesses que vocês querem. Vocês podem ter interesses mais abrangentes ou mais nichados. e após isso, quando você selecionar, vai aparecer na parte selecionados todos os interesses que você selecionou. Depois, clique em adicionar palavras-chave. Insira as palavras-chave que você deseja. É importante deixar claro que as palavras-chave precisam ir em linha e não por vírgula. E logo abaixo, vocês vão ter uma colinha das correspondências que vocês podem trabalhar no Pinterest. fecha o campo de interesse e palavras-chave e abre o campo de segmentações demográficas. Primeiro, você seleciona o gênero. Depois, você seleciona a idade. E defina onde sua campanha será entregue. Que pode ser para o Brasil, estados ou cidades. Uma recomendação super valiosa, que mesmo que vocês queiram entregar para todos os dispositivos, por exemplo, como está mostrando na tela, você deixa todos os dispositivos selecionados dessa forma e não dessa. Se você deixar dessa forma, você não vai ter a quebra. Caso você deixe de selecionar dessa forma, vocês vão ter a quebra do resultado no Ads Manager por tipo de dispositivo. Isso serve para todas as outras segmentações de demográficas. Logo após, o Ads Manager vai te mostrar o que foi configurado de orçamento e programação. Pronto. Agora vem a parte de otimização e veiculação, que é a parte de lance. Você pode trabalhar com lances automáticos ou você pode trabalhar com lances customizados. A gente recomenda que trabalhe com os lances automáticos. Assim, a plataforma vai maximizar seus resultados. Depois disso, vem a parte de Ads. Dos PIN que vão ser patrocinados. Você pode selecionar um PIN que estiver na sua página, eles vão aparecer aí. Ou adicionar um novo, criando imagem. Você insere uma imagem, seleciona uma pasta que você quer que esse PIN vá, defina um título, uma descrição e uma URL. E ele vai ser criado. Após isso, você fecha a parte de seleção de PINs e abre a parte de análise de PINs. E aí vão aparecer os PINs que você vai subir. Você dá um nome para o seu PIN e coloca uma URL. Importante dizer que é aí que vai a URL com o TM, caso você trabalhe com esse parâmetro. Depois disso, você clica em lançar e as suas campanhas vão aparecer na parte de relatórios. Assim como está mostrando na tela, vocês vão ver que vocês podem filtrar por objetivos e ver as suas campanhas em formatos de linha, uma embaixo da outra. Pronto, agora a Manu vai passar para vocês boas práticas de criação dessas campanhas. Obrigada, Vitor. Bom, gente, como a Tayra já contou, a gente tem diversos formatos disponíveis aqui, mas a gente recomenda que vocês trabalhem com o PIN padrão, que é o PIN estático, e o vídeo padrão ou vídeo max para essas campanhas de reconhecimento. Para as campanhas de consideração, vocês podem trabalhar com o PIN padrão ou carrossel. E o nosso carrossel, ele comporta até cinco imagens, todas estáticas. Na hora de subirem as campanhas, considerem essas boas práticas que eu vou passar para vocês agora. Trabalhem com dois a quatro PINs por grupo de anúncio, lancem as campanhas com os lances automáticos e caprichem na descrição e no título do PIN de vocês. As informações que vocês colocam, tanto na descrição quanto no título do PIN, vão ajudar na indexação do anúncio, e isso é super importante. Essas são as recomendações que eu tenho para esses dois tipos de campanha, e o Diego vai mostrar como vocês podem medir essas campanhas aqui no Pinterest. Bom, pessoal, a ideia aqui é falar um pouco sobre a nossa jornada do PIN dentro da plataforma. E não somente da jornada, mas também do PIN, mas também como um internauta brasileiro acaba gastando muito mais do que um dia para realizar uma compra. Então, a jornada do brasileiro, ainda mais depois da pandemia, ela se tornou bem complexa, não linear e menos transacional e muito mais inspiracional. É só lembrar da sua última compra, por exemplo, de moda, ou mesmo um eletrodoméstico, um eletrodoméstico ou um móvel, por exemplo. É claro que às vezes você acha que essa compra é transacional. Ah, eu quis comprar uma geladeira, lembrei, busquei, comprei no mesmo dia. Mas se você tentar identificar, você vai lembrar que existe todo um processo de decisão. Você vai lembrar de touch points, por exemplo, desde um parente falando que aquela geladeira era boa, ou de um amigo falando que aquela camiseta era legal, que aquele sapato era diferente, estava na moda e assim por diante. E, inclusive, anúncios em redes sociais, incluindo o Pinterest. Então, o que a gente vê é que o processo de decisão leva muito mais do que um dia. nesse processo de compra e realmente finalizar a conversão. No Pinterest, os pinners demoram em torno de 20 dias para fazer isso. Então, ele começa a ver no anúncio, ele vai se inspirando e leva 20 dias para tomar essa decisão. E ele passa por um processo desde ver no smartphone e comprar no desktop, ele passa por um processo em clicar no anúncio ou mesmo não clicar, só ver e entrar de tráfego direto no seu site. Então, é muito complexo para a gente achar que a compra é transacional e acontece no último dia. E por que eu estou trazendo esse ponto? Legal, Diego, você falou isso, eu acredito em você de que a compra é muito mais complexa e muito mais inspiracional, mas como que isso impacta o meu investimento em mídias gerais? Acontece que se você estiver olhando um site analytics como um Google Analytics, um Adobe, ele tem uma série de limitações, ele não identifica conversões cross-device, então a pessoa que olhou um anúncio no smartphone e comprou no desktop, o Google Analytics não vai conseguir identificar essa mudança do comportamento do consumidor. Por difô, por padrão, ele apenas considera o last click, o último anúncio clicado e numa janela de um dia e não identifica conversões de view. Então, imagina hoje, não somente com o Pinterest, mas imagina todo esse mundo de entretenimento que a gente tem com novas plataformas, você está eliminando todo esse processo de decisão das pessoas que só olham e não clicam nos anúncios. Então, esse site analytics tem uma limitação gigantesca e por isso que a gente traz aqui a importância de você olhar o Ads Manager, o nosso Ads Manager como fonte da verdade. Então, a nossa janela padrão da plataforma é 30 dias no clique, então se alguém clicou e comprou em até 30 dias, é considerado uma conversão daquele anúncio, ou 30 dias de engajamento, ou 30 dias de visualização. Ah, Diego, mas é sempre 30 dias? Aí que não, aí que você pode brincar dentro do Ads Manager, brincar e achar a melhor janela que melhor se identifica com o seu cliente, baseado na categoria, baseado nas últimas compras e assim por diante. Então, no próximo slide, a gente vai sugerir algumas coisas que você pode fazer no Ads Manager do ponto de vista de mensuração. Primeiro, a partir do momento que você considera o Ads Manager como fonte da verdade, uma fonte de insights, a gente tem dentro da nossa plataforma um negócio chamado Audience Insights, insights de audiência aqui da nossa plataforma. O que significa isso? Significa que tem mais de 40 milhões de pinners usando a nossa plataforma mensalmente e ao mesmo tempo você tem os pinners que relacionaram, tiveram relacionamento com a sua marca. E aí você começa a ver o overindex, quais são os tipos de pinner que tiveram mais relacionamento com a minha marca versus os 40 milhões que entram no Brasil mensalmente na plataforma. Ah, legal, eu sou uma indústria de moda e vejo que tem um overindex, ou seja, tem mais pinners entrando aqui de quem gosta de móveis de bebê, por exemplo. Ah, não, que gosta de comida natural, vegana. Pô, então eu tenho uma afinidade com esse público. E aí você pode brincar e fazer campanhas mais associadas a esse tipo de público, expandir o seu alcance. Da mesma forma como tem públicos que não têm tanta afinidade. Ah, público que gosta do mercado financeiro, por exemplo, que vê cursos. Então aqui você brinca e tenta achar oportunidades dentro da plataforma. Dois, a decisão pelo fato de durar mais de um dia, dentro do nosso Ads Manager você pode ir brincando, coloca lá um dia visualização um dia clique e um dia engajamento. Ou não, coloca 30 dias clique, zero visualização e assim por diante. O importante é entender as limitações dos sites analytics, como o GA, o Google Analytics e o Adobe e entender aonde que o Ads Manager como fonte da verdade pode te ajudar. Tá bom? E aqui você tem exemplos e lugares que você pode fazer essas alterações. e eu passo agora novamente para o Vitor. Boa, voltei. Agora a gente vai falar de campanhas de conversão. Nesse objetivo a tag é mandatória, super necessária, pois o Ads Manager irá otimizar por algum evento configurado no seu site. A gente tem alguns eventos como finalização de compra, inscrição, adição ao carrinho e lead. Na configuração da campanha de conversão, vocês irão notar que o único ponto que muda de uma configuração de campanhas de awareness ou consideração é a seleção do evento de conversão que o Ads Manager irá trabalhar para otimizar a campanha. Nesse exemplo da tela, vocês podem ver que está selecionada uma otimização por adição ao carrinho. Depois, o restante de todo o fluxo de criação vai seguir como a gente passou no vídeo anterior. E agora a Manu vai vir com boas práticas de conversão. Obrigada, Vitor. Para as campanhas de conversão, a gente recomenda que vocês trabalhem com os pins estáticos, com o vídeo padrão, que é um vídeo curto e objetivo e que nos primeiros seis segundos vocês já passem a mensagem que vocês querem que os consumidores façam, que a ideia dessa campanha de conversão é justamente levar o Piner a realizar uma ação no site de vocês. Eu vou repassar alguns pontos importantes aqui também lembrando das campanhas de awareness e consideração, as boas práticas são muito similares. Então, além do que vocês já viram e do que a gente já falou, lembrem que a gente precisa de pelo menos dez dias de aprendizado para que a campanha de vocês tenha aquele momento de ramp-up que a gente chama e que o algoritmo entenda como é que os anúncios de vocês estão se comportando. É necessário escolher o evento do seu objetivo, por exemplo, se vai ser geração de leads, se vai ser check-out e trabalhar com as segmentações mais amplas. Dessa forma, o algoritmo vai ter mais espaço para encontrar o público de vocês aqui dentro. Eu vou voltar para o Vitor agora que vai mostrar como é que faz uma campanha de catálogo. Boa, valeu, Mano. Bom, já falamos de awareness, consideração, conversão e agora a gente vai falar de campanhas de catálogo, que é para aqueles anunciantes que tem uma loja online de produtos físicos. Serviços, não é possível subir um catálogo de serviços. Bom, no momento que vocês forem subir esse objetivo, vocês notarão que alguns campos novos irão aparecer, como selecionar o grupo de produtos do seu catálogo. Nesse caso da tela, vocês poderiam selecionar só produtos para cama ou produtos para decoração, por exemplo. Após isso, vocês terão duas opções de estratégia de veiculação. A primeira é de público, que possibilita encontrar pessoas de uma determinada audiência criada. Uma base que vocês subiram no Pinterest, por exemplo. Outra é a opção de trabalhar com ressegmentação dinâmica. Essa estratégia irá reimpactar automaticamente, por exemplo, pessoas que visualizaram produtos no seu site, mas não compraram. E eu volto para a Manu agora com boas práticas. Bom, gente, só para ajudar aqui a lembrar alguns pontos importantes do que o Victor falou agora e mostrando o vídeo, né? Para ter uma campanha de catálogo, não pode ser um catálogo de serviços. Vocês precisam ter uma conta business, um site reivindicado e a tag instalada. E, óbvio, subir o catálogo de vocês aqui sem nenhum erro com a gente. Depois disso, o perfil do anunciante vai ter uma distribuição orgânica em que vão aparecer todos os produtos que estão no catálogo numa aba chamada comprar. E aí vocês vão ter a possibilidade de rodar essas campanhas como o Victor mostrou de forma paga também e aí selecionar os produtos que vocês querem que apareçam nessas campanhas. A ingestão do catálogo aqui com a gente é super simples. É só vocês configurarem a fonte de dados e seguir os campos que o Ads Manager mostra e clicar em criar. A gente aceita três tipos de extensão que é o CSV, o TSV e o XML e vocês podem baixar alguns exemplos direto do nosso Help Center também. A gente também aceita o Google Feed aqui, então se vocês tiverem um catálogo do Google, vocês conseguem usar ele aqui também. E aí a gente tem alguns campos que são obrigatórios dentro do Feed que a gente precisa que vocês tenham eles configurados corretamente para não ter erro na hora de ingerir o catálogo. São sete e eles precisam estar em inglês no cabeçalho do Feed. O ID, que é o ID do produto que está no site e é importante que no Feed esteja igual. O Title, que é o título do produto que vai aparecer no seu pin de produto e o ideal é que ele tenha pelo menos 40 caracteres e seja bem descritivo porque isso ajuda a aumentar o alcance e a relevância do pin de produto da campanha de vocês aqui. O Description, que é a descrição do produto. O Link, que é o link do produto no site. O Image Link é onde a imagem fica do produto está no site. o Price é o preço do produto e a Availability é a disponibilidade. Um ponto importante aqui é que a disponibilidade precisa estar em inglês, então Out of Stock ou In Stock. Além deles, a gente tem alguns outros campos que são opcionais e que ajudam na indexação também dos anúncios de vocês aqui com a gente. Então, o que acontece? aqui na tela a gente mostra algumas dessas desses campos que são opcionais e como é que a gente como é que o algoritmo entende. Quanto mais informações vocês derem dentro do feed, mais a gente consegue unir essas informações ao público que está aqui dentro quando eles pesquisam uma palavra-chave, quando eles buscam, por exemplo, ideias que são compráveis ou até quando eles ainda estão planejando e estão procurando ideias, a gente consegue usar todas as palavras que estão dentro do catálogo de vocês para mostrar os anúncios aqui dentro. Para quem não conhece, essa é a carinha de um feed e para quem, como eu falei, quem tem o template de Google Shopping, ele é aceito aqui com a gente. O nosso algoritmo vai ler o arquivo que vocês subirem e vai organizar as informações que nem vocês estão vendo aqui nesse slide. Esse é como a gente traduz um feed num pin de produto. A gente não mexe no catálogo de vocês de maneira nenhuma, então tudo que tiver dentro do catálogo é o que vai estar no nosso pin de produto quando vocês subirem o catálogo aqui, tá bom? Então tudo precisa estar bem certinho. Para veicular uma campanha de catálogo, é importante que os eventos de finalização de compra, adição ao carrinho e visita à página estejam configurados corretamente. Todos eles devem passar dados para a gente e a nossa recomendação é que todos passem também Product ID, o evento de finalização de compra passa e valor, ID do produto e ID do pedido. Seguindo essas recomendações, a gente consegue ter todas as informações necessárias para analisar e otimizar as campanhas aqui dentro. Já falei de todo esse tecniquês e agora vamos falar da parte de formatos. A gente tem os pins de produto padrão que são montados a partir do feed que nem eu mostrei no outro slide. A gente também tem coleções que tem uma imagem principal com produtos tagueados. A gente também faz veiculação por retargeting dinâmico, que é como acontece o retargeting nas outras plataformas. A gente mostra os produtos que ainda não foram convertidos, mas que os consumidores estão com interesse. E a gente acabou de lançar um novo formato, que é o slideshow, que mostra diversos produtos em sequência. Ele é feito a partir do feed, como se fosse um vídeo em que vocês podem escolher uma imagem principal e mais quatro produtos para rotacionar com essa imagem, tudo a partir do feed de vocês. A gente também tem algumas superfícies orgânicas que são elegíveis para todas as lojas verificadas. E o que é que é uma loja verificada aqui dentro? São as lojas que subiram o catálogo, instalaram a tag e passaram nas nossas diretrizes de lojas. Quando vocês fazem essas três coisas, mais ou menos até 48 horas, a gente disponibiliza uma aba comprar dentro do perfil business de vocês, que vai mostrar todos os produtos do catálogo. E aí, esses produtos aparecem em outros lugares dentro do Pinterest de forma orgânica, como aqui a gente tem quatro delas, que é o destaque de produtos na home, a aba comprar na pesquisa de produtos quando o Piner realiza uma busca pela câmera ou quando ele digita uma palavra que seja comprável, por exemplo, cadeira ou árvore de Natal, está chegando o Natal, a gente consegue mostrar uma aba comprar do lado na busca e ali só vão estar produtos. Pode ser um anúncio ali também, mas também é uma superfície orgânica. E a gente também faz a compra pelos pins de produtos ou categorias tagueadas. Então, vocês podem subir um pin de lifestyle e marcar os produtos ou o nosso algoritmo entende quando tem ali uma categoria que tem produtos dentro da nossa plataforma e aí ele mostra as categorias e aparecem pins de produtos relacionados. Eu sei que é muita informação essa parte de catálogo, mas enfim, a Black Friday e o Natal estão chegando e a gente quer que vocês tenham o máximo de informação possível, inclusive porque vocês vão ter essa apresentação depois e aí é importante que vocês não só vejam, mas tenham todo esse contexto por trás. aqui são algumas das boas práticas e recomendações que a gente tem para essas campanhas de catálogo, tá bom? Nas imagens do feed, como eu falei, pensem em trabalhar também com imagens de lifestyle porque é super importante que o produto esteja dentro de um contexto porque a gente consegue mostrar ele em diferentes superfícies e também porque as pessoas conseguem entender como usar o produto de vocês. Trabalhem com os lances automáticos sempre, criem grupos de produtos personalizados para impulsionar as vendas e lembrem-se dos 10 dias de aprendizagem que a gente precisa para a plataforma entender como é que está funcionando o público e o interesse aqui dentro. Otimize pelo evento mais adequado e testem retargeting e público em campanhas diferentes. Acompanhem essas campanhas, otimizem os resultados de acordo com os objetivos de vocês e vão acompanhando esses resultados nas abas que o Diego já mostrou justamente para a gente conseguir otimizar e alcançar o maior número de pessoas possível aqui dentro. Eu vou voltar para o Diego agora que vai falar de mensuração de campanha de shopping. Pessoal, mensuração de campanhas de shopping, campanhas de performance é fundamental a gente ter o entendimento novamente das limitações de site analytics como o GA e o Adobe. Nessa pirâmide fica evidente aqui a diferença das conversões para quem usa esses sites essas ferramentas como fonte da verdade essa pirâmide ela mostra a diferença de conversões que vocês virão no Ads Manager versus no Google Analytics por exemplo. E por que tem essa diferença? São três grandes causas igual eu comentei anteriormente e a gente vai entrar mais profundo agora. Primeiro, as conversões que são atribuídas ao view o Google Analytics não consegue identificar essas conversões. Então, a gente tem aqui uma parcela bem grande das conversões mais de 70% que são atribuídas ao view que o GA não consegue entender pelo fato de ser baseado em cookie e o nosso user ID a gente sabe que aquela pessoa viu aquele anúncio. Ponto dois, conversões com mais de um dia por default por padrão esses sites analytics eles rastreiam apenas um dia e tem esse limite de janela. O nosso Ads Manager você brinca ali coloca 30 60 7 e tanto envio em clique igual comentei anteriormente. Por último a questão do cross device e cross browser. A gente tem uma parcela a grande maioria vou mostrar até o número no próximo slide que é cross device e cross browser. A gente é uma das plataformas que tem maior uso em desktop por exemplo. Então isso essa movimentação do consumidor em diferentes telas o Google Analytics não pega e isso acaba impactando a mensuração. Então a hora que você vê por exemplo 10 conversões no Google Analytics vindo do Pinterest na verdade é 200 olhando no nosso Ads Manager então essa diferença de 200 para 10 vem dessas três grandes causas. Ah Diego eu quero entender o quanto é cada uma no próximo slide eu mostro até como vocês conseguem ver no Ads Manager no Ads Manager então a gente consegue ter um relatório dentro da tabela de desempenho no Ads Manager é possível saber quantas conversões foram atribuídas a clique a engajamento e principalmente visualização e as impressões mais importam para a gente e para o usuário final em torno de 70% das conversões são baseadas em visualizações aqui no Pinterest então você consegue dentro do Ads Manager quebrar isso daí e a jornada ela não é linear isso já faz tempo que a gente fala mas a mensuração todo mundo continua olhando para o Google Analytics como fonte da verdade e acaba não pegando esse movimento cross device cross browser então olhando para a nossa tag menos de 20% das conversões ocorrem no mesmo device e no mesmo browser ou seja a pessoa começa ali no mesmo device converte no mesmo browser coloca no mesmo dia um dia e só clique quer dizer é muito é muito pequeno comparado com o comportamento do PIN ou comportamento de qualquer comprador da sua categoria provavelmente e não é nosso Ads Manager também na aba de relatórios você consegue entender um percentual das suas conversões que são cross browser e cross device então caso você queira entender essas quebras no Ads Manager você consegue também ter esse tipo de informação eu vou devolver agora para o Victor que vai entrar na questão de insights e analytics dentro da nossa plataforma também obrigado obrigado valeu Diego bom agora eu vou passar com vocês como criam como é criado públicos dentro do Pinterest para serem utilizados nas campanhas vocês podem incluir ou excluir esses públicos após você logar na sua conta você clica em anúncios depois clica em públicos após isso clique no botão vermelho no topo direito e essa tela irá aparecer nós temos algumas opções de públicos a primeira dela é de visita ao site que pode ser modelada como vocês quiserem e criada a partir de uma tag por exemplo depois a de visita ao site como está mostrando você pode dar um nome uma descrição e ela pode ser feita a partir da tag que vocês tem instalado no seu site e você definir a URL que você quer depois tem a segmentação de engajamento que são pessoas que se engajaram com alguma coisa do seu perfil uma campanha um pin um vídeo depois tem a lista de clientes a lista de clientes ela você sobe um arquivo com e-mails na plataforma e o Pinterest faz o match dessas pessoas com os nossos pinners as pessoas que navegam no Pinterest e depois a gente tem a lista de Excel que é uma lista de pessoas com comportamentos similares pode ser um comportamento similar a uma pessoa que visitou um site ou um comportamento similar de uma pessoa que interagiu com algum vídeo seu e agora a gente vai para a parte de insights e analytics que são duas ferramentas super bacanas que a gente tem que ela mostra resultados orgânicos e pagos em um só lugar você vai clicar no analytics no topo e essa tela vai aparecer você tem diversos tipos de filtros para utilizar você pode quebrar essas informações de impressões você pode ver essas informações de impressões por exemplo por fonte dispositivo aí na tela está mostrando por exemplo que o mobile teve muito mais entrega você pode ter um insight por exemplo de modificar os pins da sua campanha para ter menos textos nesses pins e vocês terem uma campanha mais por mobile enfim tem outros tipos de quebra de informação como idade como gênero e como a fonte isso para todo o perfil após isso vocês podem também ter informações das pastas ou seja quais pastas estão tendo mais engajamentos mais cliques e também vocês podem ter mais informações sobre os pins quais tiveram mais engajamento mais cliques a informação que você precisar ver a gente também tem informação de público que é um lugar onde você vai ver informações sobre o seu público em questão de interesse em questão de idade em questão de gênero e dispositivo e da forma como vocês estão vendo vocês vão ver de todo o público da sua página ou seja quem se engajou quem só visualizou quem é um follower e tem uma coisa super legal que é comparar então você pode por exemplo olhar seu público total você pode comparar com seu público engajado dessas informações vocês podem tirar insights por exemplo de quem são as pessoas que mais engajam com seu conteúdo e você numa futura campanha ou numa campanha que você está rodando inserir essa informação também tem comparações de dispositivos tem comparações de idade são diversas informações que conforme você necessitar você pode analisar para uma futura ou para a campanha atual Obrigada Vitor eu confesso que eu adoro ver essa parte de insights que o Pinterest consegue gerar para vocês então usem abusem dessa ferramenta queria aproveitar para agradecer o Vitor Manu Diego todo mundo Ellen Nabli todo mundo que está aqui com a gente hoje tornando esse webinar possível a nossa sessão chegou ao fim a gente passou por várias coisas diferentes a gente sabe que tem um conteúdo denso para o pouco tempo mas fiquem tranquilos esse material vai ser disponibilizado para vocês espero que vocês tenham aprendido se familiarizado mais com a ferramenta antes da gente finalizar de fato eu queria contar com a ajuda de vocês para responderem a nossa pesquisa de satisfação então logo que vocês fecharem esse webinar vai aparecer uma telinha com algumas perguntas e a ideia que vocês preenchem essa pesquisa que é super rápida porque ela com certeza vai ajudar a gente a trazer conteúdos cada vez mais relevantes e sessões incríveis para vocês algumas perguntas ficaram de fora bastante coisa foi respondida mas eu encorajo vocês a acessarem também o nosso recurso help que é uma página de dúvidas e tem bastante coisa lá para vocês acessarem em português espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve obrigada gente e aí e aí e aí e aí